de 30 após a Revolução de 30, né, então esse é o marco temporal da pesquisa, ele se insere num período de 34 a 37 que foi escolhido, mas ele retoma o período revolucionário de 30 e a sua conformação ao longo do governo provisório e ao fim com o Estado Novo em 37. Então esse é mais ou menos o panorama geral da pesquisa. Eu não sei se eu tenho que falar mais alguma coisa, mas essa é a apresentação. Bom, seria interessante você falar um pouco sobre, né, acho que talvez principalmente a metodologia que vocês adotaram, né, quais foram as etapas do trabalho. Eu consigo fazer a apresentação para vocês da minha tela? Consegue. Acrescentando o que o César propôs, além da metodologia, acho que você pode apresentar, de repente, os materiais que você usou, empíricos para trabalhar esse tema, os resultados obtidos até agora, ainda que parciais, se for o caso. Ok, tá aparecendo para vocês? Só um minutinho, que... Bom, é, a apresentação geral, a pesquisa, ela foi desenvolvida pelo financiamento do CNPq, então é uma bolsa PIBIC, e eu já terminei, então eu acabei essa pesquisa em agosto desse ano, em altura de um ano, no meio da pandemia. Bom, essa é só uma foto a título de ilustração do general Junteira. O período que eu estudo começa em 34, quando ele toma posse como ministro da guerra, justamente porque o relatório desrespeita esse período específico. E aí a introdução, que a pesquisa, justamente, buscou abordar o pensamento político-militar do general Junteira, como eu havia mencionado. E esse período, exatamente, ele se desdobra. Depois da revolução... ...provisório, né, então, retomando... ...o título de organização, que o movimento de 30, ele foi marcado pela dança liberal, né, constituída, composta por uma ligação de dissidentes, contra a elite dominante paulista. E a gente tem os militares, conhecidamente como os tenentes, que eram os oficiais do exército. O Góes Monteiro, ele é o tenente-coronel que assume a liderança na Revolução de 30, comandando as tropas do Rio Grande do Sul, principalmente de Porto Alegre, até a queda do Washington Luiz, em novembro, dia 3 de novembro de 30, 1930, no qual o Getúlio Vargas toma posse, né, enquanto governo provisório. A ideia da pesquisa foi justamente entender o Góes Monteiro dentro do momento de rearticulação das forças políticas, né, para lembrar, esse primeiro momento do governo provisório, ele é um período de ação do Vargas, de estruturar as forças políticas, né, representado pelos velhos partidos republicanos estaduais, e, num segundo momento, pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Então, isso significou, né, uma disputa em torno das mudanças possíveis ao arranjo institucional entre as novas lideranças políticas, entre elas militares, e a velha elite agrária. Então, havia dois projetos de poder e de conformação do governo provisório, que era a velha aliança das oligarquias, né, em torno da Carta Constitucional de 1891, pelos contornos liberais da representação política e a corrente do governo provisório de alçar o programa da revolução pela centralização política, né, do Estado forte e uma organização política partidária alheia à Primeira República. Então, esse momento no qual os militares ganham destaque no governo é um período que o Exército e o lugar que o Exército ocupa no poder, ele assume, né, um redimensionamento e a discussão sobre o papel das Forças Armadas também ganha destaque. E é esse período que eu procuro entender as posições do Góes Monteiro frente à política nacional. Então, de modo bem geral, as aspirações do Góes Monteiro, ela se relacionou com o Exército e a reorganização do aparelhamento nacional, envolvendo diretamente o Exército e as lideranças políticas, que eram a velha elite agrária da Primeira República. Então, os objetivos, eles se concentraram em identificar as bases na construção do seu projeto político ideológico, e a política nacional e a política do Exército, ao longo do exército do Góes Monteiro Vargas, e entender o seu posicionamento no governo das armadas. Porque, em tempo, a revolução de 30, ela não foi um consenso das Forças Armadas, e principalmente no Exército. Isso quer dizer que o período possui um movimento de 30, e a quebra de direitos que no Exército tem. Então, no governo das armadas, políticas e ideológicas que surgem entre os militares e os Estados Unidos Monteiro, é, nesse momento de organização das forças políticas, os militares e a influência na política, por meio da sensação desse pensamento militar, intervenir nisso, e se opõe a... ...a igárquica. A gente já... ...sobre o novo regime de governo instaurado em 1915. É bom lembrar que a... ...em torno de uma crítica da liberdade de república, e, da mesma maneira que a Revolução de 30, ela sim, ela seria uma nova ordem, e, ao mesmo tempo, um projeto político, que se ajustasse à realidade do país e às condições dadas naquele período. Então, nesse momento, o pensamento autoritário em torno das novas lideranças e atores sociais, como a intelectualidade da época, né, e também os militares, se desenhava, né, em torno da necessidade de uma nova política de Estado. Então, é justamente nesse limite e nesse enquadramento que eu procuro desenvolver a pesquisa. A metodologia, ela se desenvolveu com base na bibliografia, com a participação dos militares na Revolução de 30, e a influência do político, através das ideias da Pátria, e, entre elas, né, que foi o Nelson Zé Xudré, História Militar do Brasil, o Júlio de Carvalho, que é muito central na minha pesquisa, o Forças Armadas e Política no Brasil, e o Frank McKen, que é o Soldado da Pátria, que foram os meus teóricos de História Militar. Aí, a gente tem a documentação do Góes Monteiro, que é o relatório do Ministério da Guerra, e ele é dividido em três partes. A parte que foi escolhida por mim é uma primeira, que é uma carta de apresentação direta ao Júlio Vargas, na qual ele me usa bastante o seu posicionamento político-militar. A gente tem a Revolução de 30 e a Política do Exército, que também são escritos, datados de 33, 32, mais ou menos, que são reunidos em um livro, em uma coletânea de textos. E a gente tem cartas escritas ao Júlio Vargas, e também jornais da época, e algumas outras fontes que eu acabei coletando, que auxiliaram na construção do pensamento político e ideológico do Góes Monteiro. Eu estou ultrapassando a noite? Eu já passei muito? Não passou ainda não, Ana. Ainda tem três minutos. Tá, tudo bem. Então, de forma bem geral, bem definida, porque não dá para expor tudo, o resultado do relatório, ele, na verdade, expõe as principais ideias a serem consideradas em um projeto de reorganização da política nacional. Então, pensando nesse momento de articulação política e de definição do novo regime com o governo Vargas. Então, como resultado, a gente tem um projeto que se defendia a alteração do regime político na sua forma ditatorial, então, pela transformação e centralização do poder do Estado, no qual ressalta o papel hegemônico das Forças Armadas e, sobretudo, do Exército. Então, o posicionamento do general se destaca em defesa das Forças Armadas na construção de uma nova ordem política, distinta do modelo liberal oligárquico da Primeira República. Então, o Exército assumiria um papel de liderança na política nacional e garantiria o processo de desenvolvimento político, social, econômico, cultural e militar do país. A gente tem o fortalecimento do Exército, que dependia de uma mudança institucional, e que vivia nas informações também organizacionais e estruturamentais, para as Forças Armadas, com uma política interna, que ele nasce em frente a parte da instituição. Então, para o governo inteiro, o poder da hierarquia no Exército, lembrando que a Revolução de 30, ela acabou seguindo o Exército em diferentes correntes políticas ideológicas e esse era um ponto capital para o Guas Monteiro, porque o controle das Forças Armadas necessariamente exigia uma mudança de regime político. Então, essa mudança do regime permitiria que se controlasse a instituição militar, a ponto de que ela pudesse desempenhar o papel frente ao poder do Estado. E esse é um ponto no qual eu defendo, junto com José Murilo de Carvalho, que define essa posição ideológica em torno do Guas Monteiro como intervencionismo controlador, ou também reformista, no qual o afastamento dos militares a partir do controle da instituição militar significaria fortalecer a influência e a atuação do Exército sobre o poder político. Então, dessa maneira, o Exército assumirá parte de uma Força Armada como a Força Alimentar na condução das reformas de todas as atividades da vida. Dentro desse cenário, a gente tem esse projeto político ideológico que encontrava representação nas Forças Armadas e que tinha destaque o Guas Monteiro. Então, o Exército é o exército da política e sendo o Exército responsável pela intervenção e a tutela da reorganização do Estado Nacional. Essa daqui é uma parte da minha conclusão e que eu vou ler rapidinho. O poder sobre a forma do regime liberal oligárquico bem representado pelo ponto capital do clima institucional das Forças Armadas e subvalorização militar deveria ser eliminado por um novo regime político que centralizasse o poder do Estado e as reformas econômicas e sociais pela via nacionalista autoritária, fortalecendo as Fases Armadas em oposição aos partidos políticos. As bases do novo regime com a presença do Exército significariam possibilitar o saneamento da política e a integridade do poder com o engenhecimento econômico-social militar brasileiro. Aqui é também uma parte da minha conclusão que o mesmo Estado Novo consumou o regime e o projeto autoritário de governo com os militares em torno do Getúlio Vargas. Então, eu tentei dar conta, mas é bastante coisa e esse é o cenário e a bibliografia para o que eu tenho feito para desenvolver a minha pesquisa. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Luana. Podemos deixar as perguntas para o final, César? Ok. Vamos intercalando, então. Eu vou chamar agora o Guilherme Pires Carvalho Arruda com o trabalho Aspectos da Transmissão Transnacional de Cultura e Ideias na obra do general Abreu e Lima. Boa tarde, gente. Vocês me avisam se tiver aparecendo a apresentação que eu vou colocar para vocês de PowerPoint. Um segundo. Um segundo. Está aparecendo para vocês? Tá, sim. Aqui, para mim, está carregando. Um segundo, gente. Tá, começando agora. Boa tarde, gente. Meu nome é Guilherme Pires Carvalho Arruda, como vocês ouviram, né? O meu trabalho se chama Aspectos da Transmissão Transnacional de Cultura e Ideias na obra do general Abreu e Lima. Essa é uma pesquisa, né? Um projeto de iniciação científica que eu concluí há dois meses, né? Uma... Que eu recebi uma bolsa durante um ano do CNPq, né? Uma bolsa PIBIC para realizar essa pesquisa de iniciação científica sobre a orientação da professora Gabriela Pelegrino Soares do Departamento de História da USP. Eu sou aluno do Departamento de História da USP. Eu estou no quinto ano da minha graduação do embaixarelado. Pois bem, a minha pesquisa de iniciação científica é uma pesquisa concentrada no âmbito da história intelectual, né? Eu analiso o pensamento do... O pensamento político, principalmente do general Abreu e Lima, que, isso para apresentar em linhas gerais, é um militar e político pernambucano que tem uma trajetória... Uma trajetória política, mas também uma trajetória intelectual muito singular, né? Ele participou da... Da Revolução Pernambucana de 1817, né? Um dos principais... Uma das principais tentativas de conquista da emancipação política do Brasil, ainda que não tenha dado certo, né? Depois disso, exatamente a partir da derrota na... Da Revolução Pernambucana, ele se exila do Brasil, né? Com a ajuda da maçonaria, do qual ele fazia parte. E, depois de passagens pela Europa e pelos Estados Unidos, ele se dirige para a América Hispânica, onde ele oferece os serviços militares dele, de oficial militar, para o Simão Bolívar. E, a partir disso, ele é o único, segundo a bibliografia, né? O Vamiré Chacon, entre outros estudiosos da obra dele, ele é o único brasileiro a participar dessa empreitada militar de conquista da emancipação política da América Hispânica. Além disso, né? Depois de participar do avanço militar, da conquista da independência junto dos exércitos do Simão Bolívar, de quem ele foi um colaborador intelectual e também militar muito próximo, ele voltou para o Brasil, né? Ele continuou tendo uma atividade política e intelectual muito ativa, escreveu diversos periódicos, se inseriu nos círculos políticos, intelectuais do Recife, de onde ele veio, né? Interviu na vida de circulação de impressos da época, principalmente de livros, de jornais, do qual ele escreveu muitos, e também ele participou da Revolução Praia, né? De 1848, ao qual, também a partir dessa derrota, ele foi preso por ter sido um dos principais dirigentes, fez parte da elaboração do programa político do Manifesto da Revolução Praia, que, como aponta, vamos deixar com ela, funde liberalismo radical, nacionalismo e socialismo utópico, uma perspectiva que ele vai continuar tendo posteriormente, tendo visto que ele escreve em 1855 esse livro, O Socialismo, que é um dos primeiros livros da América Latina sobre o tema, o Carlos Manuel Rama, um historiador uruguaio, aponta que, para essa época, esse livro é o mais bem definido, é o mais avançado no sentido de... É o mais longo, tem cerca de 300 páginas, em geral, na época, as formulações socialistas utópicas eram a partir de panfletos, jornais, produções de impressos mais curtos, enquanto ele escreve um livro, em que ele mostra que ele conhece a literatura socialista da época, o socialismo utópico, também os comunistas, o Lamenet, pensadores principalmente franceses, e ao fim da vida dessa trajetória política e intelectual, que ele manteve até o fim, ele participou de uma polêmica a favor da liberdade de culto, da separação entre igreja e Estado, publicou alguns livros sobre o tema, e, por isso, o enterro dele foi proibido, nos cemitérios brasileiros da época, que eram administrados pela Igreja Católica, e, por isso, ele acaba indo para o cemitério dos ingleses, que fica no Recife, mas era administrado, à época, pela Embaixada da Inglaterra. Pois bem, eu realizei esse projeto de iniciação científica, esse projeto de pesquisa, pensando em analisar a obra do general Abreu Lima usando essas ferramentas de história transnacional, e considerando que ele teve uma trajetória individual, enquanto sujeito histórico, que atravessou as fronteiras nacionais brasileiras, mas não só enquanto sujeito histórico, mas também a constituição do pensamento dele, a apropriação de conceitos, de ideias, também se dá em marcos transnacionais, a partir do fato de que ele se apropria de muitos conceitos desenvolvidos por autores de outros lugares, de outros países e tudo mais, nós podemos perceber, a partir daí, a utilidade, a minha hipótese foi a relevância da utilidade desses marcos da história transnacional para concretamente historicizar esse pensamento dele, como ele se forma, a partir de quais eixos de transmissão de ideias, de apropriação de conceitos, esse pensamento se desenvolve. E, por isso, eu busco identificar o Abreu Lima nas redes de influência intelectual, nas redes de sociabilidade intelectual da América Latina e do espaço atlântico nesse século XX, tendo em vista que eu trouxe a hipótese de que esses são os espaços geográficos, mas também culturais, onde esse conceito circula entre os sujeitos históricos da época, os intelectuais e tudo mais. Pois bem, eu desenvolvi essa pesquisa principalmente a partir de uma série de fontes primárias da obra. Ele escreveu, tem escritos políticos, mas também tem escritos religiosos, tem escritos voltados para literatura, voltados para medicina, para diversos âmbitos da... Tem impresso de diversos tipos, porém eu me concentrei aqui no pensamento político, e por isso, eu li tanto esse livro, o qual eu citei anteriormente dele, O Socialismo, também alguns artigos de um dos periódicos que ele escreveu, A Barca de São Pedro, por ser o mais próximo do desenvolvimento do pensamento dele durante a Revolução Praieira e da agitação política imediatamente anterior a isso, e também diversas cartas trocadas com sujeitos políticos como chave tanto para esses determinados processos históricos do qual ele fez parte, quanto para a formação do pensamento dele, com indivíduos como o Simão Bolívar, o Francisco de Santander, o José Antônio Paes, figuras importantes da Grã-Colômbia, da sujeitos históricos que foram decisivos, chave para a conformação da Grã-Colômbia naquele momento, de um projeto confederativo para o mundo pós-emancipação e também para a própria emancipação, eles são muito chave. Depois disso, também me servi de uma ampla bibliografia, principalmente pensando, para pensar a história da América Latina, a Maria Lígia Coelho Prado e o Champagne, mas também para pensar esse ambiente político-intelectual onde ele se enquadra, no Recife da época e tudo mais, autores como o Vamiré Chacon, o Amaro Quintas e tudo mais, para me aprofundar nesses temas, a formação dos Estados Nacionais da América, que a gente tem que pensar que nesse momento é um momento chave para as disputas de projetos do qual ele faz parte, as disputas de projetos de como vão ser esses países recém-emancipados, que forma política eles vão tomar. Pois bem, a partir dessa pesquisa, eu encontrei, por exemplo, nesse livro O Socialismo, a influência central de autores franceses que têm uma perspectiva centrada no social a partir de concepções cristãs, de valores cristãs, os principais deles sendo o Pierre-Simon Balanche e o Feliciter Robert de la Menée. Ainda que ele também faça um diálogo mais crítico com autores como o Saint-Simon, o Fourier, o Socialista do Top que são mais conhecidos da gente. Para além disso, mesmo nesse livro, ele já apresenta concepções que demonstram algum estranhamento em relação à política externa dos Estados Unidos em relação ao espaço que vem a ser a América Latina. Um marco de um certo americanismo, um latino-americanismo que vai se desenvolver mais no continente depois. Ele manteve, inclusive, até o final da vida, esse trecho final aqui do último ponto é da carta ao general Paes que ele escreve em 1868 e a gente mostra que até o fim da vida essa relação com o que a gente chama de libertadores da América, esse indivíduo-chave para a emancipação da América Latina constitui até o fim parte do pensamento dele, do imaginário dele, do horizonte das perspectivas políticas dele. Mas, além disso, eu me valho de concepções, por exemplo, da Gabriela Pelegrino Soares, minha orientadora, especialmente de parcer, agentes mediadores que são os indivíduos que trazem, ou as instituições que trazem essa transmissão, que trazem a possibilidade de que essas transmissões transnacionais de ideias, apropriações de conceitos se desenvolvam e possam acontecer. E, ao longo dessa pesquisa, eu identifiquei que, por exemplo, a maçonaria do qual ele fez parte é uma das instituições no qual a convivência, a participação nesse espaço e nessa instituição garantiu que ele tivesse diálogos do qual ele se apropriou conceitos políticos, de onde ele trouxe. Também, a geração dos libertadores da América, o convívio com esse estamento político, impossível eu esquecer que esse é um indivíduo parte da classe dominante, filho de latifundiários, essa concepção intelectual tem um lugar de classe, apesar de ser um socialismo utópico, de ser uma perspectiva, ele se entende como um revolucionário, nesses livros dele ele se entende como um revolucionário, se liga um revolucionário, é uma concepção revolucionária a partir da perspectiva de um indivíduo da classe dominante. Além disso, a revista Revista de Monde que a Maria Elige Prado e a Gabriela Pelegrino Soares demonstram ser, um dos principais veículos a partir de onde intelectuais latino-americanos se apropriaram de diversos conceitos e concepções, ideias ao longo do século XIX, ele também, eu consegui tanto da leitura dos documentos dele quanto a partir das referências, eu pude identificar que ele também era um leitor dessa revista e, além disso, o convívio com o indivíduo ou o gênero William G. Votier, que era um socialista utópico francês que o Gilberto Freire aponta que morou no Recife, junto dele na década de 1840 e que instigou o desenvolvimento de uma geração de socialistas utópicos nessa época, nesse lugar. Portanto, a partir disso, foi possível identificar durante essa pesquisa que tem dois eixos de transmissão transnacional de cultura, de ideias, de apropriação de conceitos que estão presentes ao longo da obra dele, a partir desse itinerário de vida, mas também político, de reflexão intelectual, de participação em determinados círculos intelectuais, redes de sociabilidade, em determinados processos históricos, políticos e tudo mais. Um deles, ligado nessa relação dele com a América hispânica, com o espaço que vem a ser a América Latina, depois, um conceito que ainda não estava bem desenvolvido na época, de onde ele traz um patriotismo revolucionário, ele vai defender a unidade dessas nações, essa concepção bolivariana, bolivarianista, que ele vai, de um colaborador intelectual próximo dele, e também esse rechaço à interferência estadunidense nos países daqui, tendo como mediadores parceiras dessa relação, desse eixo de transição internacional, dessa propriação de conceitos, a instituição maçônica e também a geração dos libertadores da América. Além disso, tem um outro eixo ligado à França, que influi na formação dessa concepção que ele disse socialista, nessa sustentação cristã desse conceito socialista, e que ele desenvolve a partir dessa ligação com esse engenheiro socialistórico Votier e também com a revida de Monde. E nisso a gente consegue, foi possível perceber que é possível desenvolver essa pesquisa, uma história intelectual transnacional e que identifica esses eixos de transição internacional de cultura e ideias, de apropriação de conceitos nos espaços latino-americanos e também no espaço atlântico, tendo em vista que é um indivíduo que passou pelo que o David Armitter chama, por exemplo, de todas as margens do espaço atlântico, é um indivíduo que se trocou concepções com indivíduos de todas essas margens e que influiu nesse período de formação dos Estados Nacionais na América Latina. Essa é a minha pesquisa, muito obrigado, gente, aqui a minha bibliografia, muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Bom, acho que vão ser só três trabalhos mesmo, pelo visto, a Flávia não entrou, então, o último trabalho, do Guilherme Garcia, Tiago Abdala e Igor Lebran, que são três autores, portanto, né, os três vão apresentar, como é que vocês pensaram em fazer a apresentação? Dois? Apenas dois e o outro vai passar, tudo bem? Tudo bem, aí eu creio que pode ser uns, se a gente for colocar uns seis, sete minutos para cada. vai ser o tempo certinho. Ótimo, então, por favor, Guilherme, pode apresentar para a gente? Então, boa tarde a todos, né, a gente agradece a oportunidade de estar aqui no Cicusp, eu queria que a segunda vez que, segundo ano que a gente presente, nós estamos formando no curso de História, Nessiciatura e História pelo UNASP, Centro Universitário Adventista São Paulo, Engenheiro Coelho, e essa pesquisa, ela vai nascer de um grupo de pesquisa que é Ensino de História e Historiografia, com orientação da professora doutora Diana Formiga, que é doutora em História Social da Ciência pela USP, e nosso trabalho, ele é um estudo introdutório para compreender os caminhos da extrema direita no Brasil após o regime militar ou ditadura militar, no período da redemocratização com o marco, nós temos, então, a Constituição Cidadã de 1988 até a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, claro, sem excluir o contexto histórico da extrema direita no cenário mundial, então, o título é a presença da extrema direita no mundo no estudo de caso ou bolsonarismo, pode passar, foi, o tema é a crescente dos movimentos de extrema direita no mundo e como objeto a presença da extrema direita no Brasil com a eleição atual do presidente Jair Messias Bolsonaro e o movimento do bolsonarismo, problema de pesquisa, quais são as principais características da política de extrema direita, as características da política de extrema direita representam algum perigo para as democracias, como o discurso da extrema direita se posiciona a partir da redemocratização brasileira em 1988 e quais transformações sociais levam a sua crescente até a eleição de Jair Bolsonaro, o que é o bolsonarismo e qual a sua relação com a extrema direita, o bolsonarismo é algo inédito na política brasileira. O objetivo geral é compreender os pressupostos da extrema direita no mundo e sua constituição no Brasil, sobretudo sua ascensão no cenário político brasileiro. Como objetivo específico é compreender os pressupostos da extrema direita e sua presença no cenário político contemporâneo, conhecer o histórico da extrema direita e seu discurso no Brasil após a democratização e analisar a presença dos pressupostos da extrema direita na construção do bolsonarismo que culminaram a eleição da presidência de Jair Messias Bolsonaro em 2018. E fontes e métodos, a gente vai fazer um levantamento bibliográfico e reflexão teórica. E aqui está uma parcela dos referenciais teóricos que nós utilizamos, em sua maioria historiadores, cientistas políticos, filósofos e antropólogos. Não vou passar um por um porque senão demandaria um pouco de tempo. Pode passar. E fontes e métodos é análise de recursos jornalísticos contemporâneos também. A gente vai ter a questão de fontes primárias, uso da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, uso dos acervos do jornal Estadão em Folha e uso de entrevistas em redes nacionais da campanha do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. Bom, pessoal, em relação então aos nossos resultados da pesquisa, em um primeiro momento a gente procurou estabelecer a extrema-direita e sua presença nesse cenário mundial e aí a gente viu, tentou buscar quais são as origens históricas da extrema-direita, qual foi o conceito de extrema-direita. Para o Ignasa, a extrema-direita tem duas fontes históricas principais. A primeira dela é que vai surgir no período do tradicionalismo contra-revolucionário, que é ali o momento já na Revolução Francesa onde surge também direita e esquerda. Então, a extrema-direita vai ser essa reação tradicional que voltava para um retorno do Estado forte com a ordem centrada em Deus e na religião. Em um segundo momento, a extrema-direita também se articula em sua base histórica no nazifascismo, que vai ser o regime totalitário, com culto à personalidade, etc., no período da entreguerras. E aí, você tem um crescimento acentuado, que é do nosso interesse na pesquisa para compreender a extrema-direita no Brasil a partir da década de 1980. Então, o Klaus von Bein, que é um dos principais cientistas políticos que estudam o crescimento historiográfico da extrema-direita, ele vai dizer que a extrema-direita se manifesta em três principais ondas. Então, você tem uma primeira onda que ocorre ali pós a Segunda Guerra Mundial, que você tem ainda a ressurgência de heranças neofascistas na Itália e também na Alemanha, que são países abastados pelas crises. Você também vai ter a segunda onda com o poljadismo, que é um movimento sindicalista francês, de pequenos comerciantes que estão protestando contra grandes indústrias que estão invadindo a França, que é um movimento de cunho antiliberal. E, por fim, de nosso interesse, a terceira onda que se inicia em 1980, que vão ter certos fatores históricos que contribuem para essa crescente. Então, o primeiro desses fatores é a desarticulação que a esquerda vai ter com o fim da União Soviética e, de certa forma, um descrédito que ela vai ter dentro do cenário político da Europa. E isso, seguido com crises econômicas, na virada do século, você vai ter a crise de 2008, a crise imobiliária, você também tem crises imigratórias, você vai ter todo esse sentimento sendo criado para o fortalecimento de partidos de extrema-direita. Para citar algum desses partidos, nós temos uma representação, por exemplo, Jean-Marie Le Pen, que vai ser o fronte nacional como são os partidos com maior representação ali nesse período e eles vão ter pautas, sobretudo voltadas para a xenofobia, para a hostilidade perante os imigrantes e etc. Então, você tem uma colização de partidos extremistas nesse período, então, eles vão se unir e vão conseguir ganhar bastante espaço dentro do parlamento. E nos anos 2000, nós temos algumas novas tendências, vão existir autores como Wildfeld, que vão sugerir a possibilidade até de uma nova quarta onda nesse momento, que você não vai ter mais uma violência explícita, uma herança fascista, propriamente dito nos discursos da extrema-direita, mas você vai ter discursos que são antissistêmicos, discursos que são populistas, discursos conservadores que tendem a polarizar a sociedade. Então, essas tendências autoritárias, elas vão se manifestar numa desconfiança e num descrédito que esses líderes vão ter perante o jogo democrático. Então, como exemplo, a gente pega o Trump, que duvida do sistema eleitoral, o Alberto Fujimori, também, na década de 90, criticava também o Congresso. E esses líderes, na contemporaneidade, eles vão utilizar da rede social para poder ter esse disseminamento. E a característica principal deles, a gente pode colocar que são líderes outsiders, populistas e conservadores. Pode passar. Então, aí a gente chega numa articulação da extrema-direita no Brasil. Então, na década de 80, você não vai ter um segmento dessa tendência propriamente dito, porque o país vai estar saindo de um regime civil-militar. Então, você vai ter um abrandamento, então, nesse período da ditadura, que vai fazer com que a direita fique mais aliada para uma elite conservadora. Com a eleição de Collor e FHC, o discurso da direita vai passar a se concentrar numa bandeira de anticorrupção e de um crescimento econômico neoliberal, que vai ser uma das facetas da direita contemporânea. Só que esses governos, eles vão ter uma quebra de confiança com a população. Primeiro, o governo Collor, por conta do interesse público geral do seu impeachment, e a queda da popularidade também do FHC em 2005, por conta da violência do país e da aproximação deste com a elite, que vai fazer com que haja uma ascensão do governo do PT através de diversas alianças. então, no governo do Lula, nós vamos ter ali então uma direita que vai ter uma queda de representação no parlamento para práticas mais aliadas de bem-estar social, e você também vai ver um crescimento da classe média. Só que assim como o governo Collor e o governo FHC, você também tem uma quebra de confiança, principalmente ali por conta dos escândalos do mensalão no governo Lula, que vai envolver o PT, e também da crise econômica da recessão, que vai acabar entrando no governo ali da Dilma e posteriormente no seu impeachment. Tudo isso vai aumentar o consumo então político da internet, você vai ter uma busca por uma reforma política e uma polarização extrema entre direita e esquerda. E isso vai também favorecer o aumento da representação então da direita no parlamento e o surgimento dessa nova direita radical. Então, a gente percebe que essa ascensão, a queda do apoio popular da política do governo vigente da esquerda, ela vai também se dar a partir de uma confiança com base em sagração de governantes, que sagração até é um conceito usado pela Marilana Schaui e esses presidentes eles vão ser sagrados como o Kola, FHC, o Lula, Dilma e sobretudo o Bolsonaro, que vai ser até caracterizado como salvador. Então, há uma presença então da tutela e do clientelismo em busca de um favor econômico que vai acabar privilegiando o discurso da direita. Pode passar. E aí, consequentemente, então, a gente tem o fenômeno bolsonarista propriamente dito. O discurso da extrema direita no Brasil vai começar a crescer mais ainda com esses ressentimentos a partir de 2013. Em 2013, a gente vai ter então aquelas manifestações de junho que vão mostrar um descontentamento com todo o sistema político, não só em relação às tarifas de transporte que era uma das pautas daquele momento. E vale lembrar também que é uma manifestação apartidária de certa forma, porque você tem várias representações ideológicas ali presentes, tanto de direita quanto de esquerda. Toda essa energia então negativa que as manifestações de 2013 vão trazer, esse sentimento em relação à corrupção do Estado, vão estimular essa pré-campanha do Bolsonaro em 2015 e a sua campanha oficial em 2018. Até porque a política nesse momento vai se tornar um ambiente completamente hostil. E aí, a Lília Schwartz até comenta sobre o conceito da negação da discordância. Você não consegue ter mais um jogo democrático onde os dois oponentes políticos se respeitam, mas você tem uma demonização do seu oponente. E o bolsonarismo como fenômeno político vai se utilizar disso para estabelecer um discurso antipetista. Então, ele vai aproveitar de certa forma do fracasso, da descredibilidade da esquerda para servir de grande catalisador para esses discursos de políticas conservadoras, autoritárias e retrógras. Então, o diálogo democrático nesse contexto vai dar espaço para esse emblema agora social de uma divisão entre nós e eles, contra eles, essa esquerda sempre demonizada e nós, cidadãos de bem, etc. Então, a solução que o Estado brasileiro teria nesse momento, que o Estado estava pedindo, era a necessidade desse líder outsider, que já é uma tendência que a gente percebe também ali em termos globais. Esse líder antissistêmico que iria solucionar todos os problemas endêmicos da política brasileira. Então, a gente chega na questão do bolsonarismo e sua relação com o autoritarismo. Então, o Bolsonaro, ele não vai respeitar as regras do jogo democrático e aí a gente até tem os conceitos do Levitsky Ziblatt, que eles falam, que são cientistas políticos que mostram, eles criam critérios para falar, por exemplo, que a negação da legitimidade dos oponentes, da tolerância ao encorajamento à violência, da tendência à restrição das liberdades civis e de rivais críticos, tudo isso pode ser percebido nas próprias declarações ao longo da vida política de Jair Messias Bolsonaro e também nas suas manifestações a partir de 2015. e o Bolsonaro, ele também vai ter essa aproximação com líderes autoritários contemporâneos, principalmente a parte do seu discurso neoliberal, que é essa aproximação moral com o mercado, junto com também um discurso conservador que vai trazer de volta ali uma pauta cristã e tudo isso vai favorecer. Então, você vai ter um eleitorado direto também a partir das redes sociais que vão ter um papel fundamental para a própria eleição do Bolsonaro e você tem uma demonização também dos atos do jogo político. Então, a mídia é demonizada, o jornalismo também acaba sendo demonizado e tudo isso vai ganhar força com o disseminamento de fake news. Então, a gente conclui que há uma preservação dentro do governo do Bolsonaro, dessa eleição, dessa formação do governo Bolsonaro de estabelecer uma herança patriarcalista e racista sobretudo proveniente da colonização. Então, com o objetivo de combater esse fracasso político-social e a frustração individual. Pode passar. Então, em termos de conclusão da nossa pesquisa, o primeiro item que a gente conclui é em relação a essa tendência real que a extrema direita tem de crescer a partir da década de 1980. Então, agora ela não vai assumir mais essa postura tão violenta, apesar de ainda haver casos de violência. Você vai ter uma diminuição de heranças do fascismo para ter discursos ainda, mas tem ainda a permanência de discursos ásperos, populistas, xenofóbicos e nacionalistas. E a segunda conclusão nossa é que tal tendência descontinua no Brasil, pois inicia-se o processo do período de redemocratização, entretanto, esse abrandamento da direita conservadora, que é ex-militar, não significa a ausência dos discursos que vão fundamentar as políticas autoritárias de uma nova direita radical no Brasil após 2013, mas apenas vão acomodar então essa manifestação frente ao progresso econômico dos governos vigentes. E aí a nossa última conclusão em relação ao bolsonarismo é que ele tem um teor inédito por ser o resultado final de uma aposta numa campanha através de redes sociais, que vai contar com três elementos principais, que é, primeiro, a solução para a corrupção, a promoção de uma limpeza no próprio sistema político brasileiro, tendo como principal inimigo a oposição política, que é a esquerda, e, em segundo, essa busca por uma exclusiva segurança no âmbito civil e familiar, tanto ligada para a questão do porte de arma, também até do receio da secularização da sociedade e da busca por certos valores morais tradicionais da família, etc. Então, em terceiro lugar, também, o resgate dessa tradição brasileira, que é essa tradição colonialista, patriarcal, etc. Então, obrigado pela atenção de todos, esse é nosso trabalho e aqui estão nossas referências. Ok, muito obrigado, Igor, Thiago, Guilherme. Se o César estiver de acordo, acho que nós dois podemos lançar as perguntas para eles e depois incentivar que eles façam perguntas entre si antes de abrir uma rodada de respostas e ver se isso gera mais debate. Pode ser? Perfeito. Bom, pessoal, eu me propus aqui a formular algumas questões que perpassassem os temas de vocês três, os temas dos quatro, na verdade, mas como a Flávia não apareceu, fica vocês três. E é uma tarefa difícil, né, porque são temas bem distantes no tempo, no espaço nem tanto, mas relativamente também, né, geograficamente, mas sobretudo cronologicamente são três temas distantes, mas de qualquer forma eu separei aqui dois elementos que eu acho que, por mais que sejam elementos bastante genéricos, eles se perpassam de alguma forma e eu acho que pode servir como instrumento de partida para um eventual diálogo de vocês. O primeiro desses elementos que eu quero colocar aqui para levantar uma questão de discussão é a relação entre militarismo e pensamento, quer dizer, nos três casos que estão sendo aqui discutidos, há uma complementaridade ou uma relação, uma conexão entre a tarefa militar ou a ocupação de cargos militares relacionados com a política em maior ou menor medida, bom, nos três casos em muita medida e a constituição, a elaboração de determinadas formas de pensamento. A questão que eu quero colocar para vocês é a seguinte, em cada um desses casos analisados vocês veem a existência de algum tipo de tensão entre essas duas dimensões, ou seja, o exercício prático de uma tarefa militar e o papel de ideólogos que perpassam, bom, os dois primeiros exemplos perpassam diretamente e indiretamente também o terceiro caso, evidentemente o Bolsonaro não é ideólogo de nada, mas há uma ideologia contida aí no movimento de ascensão do bolsonarismo, vocês tocaram isso de alguma forma, eu estou chamando atenção para que a discussão ajude a colocar isso de forma mais central, ou, enfim, qual o tipo de tensão e relação que vocês veem entre essas duas coisas, as convivências dessa dimensão prática da vida militar e a construção de forma de determinados ideários, para usar o termo aqui que dá na minha mesa, e formas de pensamento, enfim, pensamentos específicos que caracterizam uma época ou um setor social específico. e o segundo elemento, que aí eu quero que vocês se posicionem conceitualmente a respeito disso, inclusive o Guilherme Pires, que talvez esteja num outro espectro, não o Guilherme como pesquisador, mas o objeto dele, o Abreu Lima, que está num espectro político oposto, por assim dizer, para a sua época de esquerda, talvez hoje nós se situaríamos em outro lugar, mas, enfim, em relação ao conceito de autoritarismo, talvez, que, por um lado, parece que é um conceito amplo bastante para ser encaixado em distintas realidades, repito, aqui no caso do Guilherme Pires não seria a realidade do próprio Abreu Lima, que ele está estudando, mas as forças políticas contra as quais esse sujeito parece, pelo que eu entendo da apresentação, está conceitando seus esforços teóricos e práticos. Mas, de qualquer forma, como que vocês entendem essa discussão toda que existe tanto na historiografia quanto, enfim, na opinião pública atual, na ciência política, etc., sobre o conceito de autoritarismo? Por um lado, ele é amplo bastante completando a frase que eu comecei e não terminei, amplo bastante para caber em cada uma dessas realidades, mas, ao mesmo tempo, ele é, segundo outra opinião que se coloca, ele é excessivamente genericista e ele não dá conta da complexidade, das diferenças entre cada um desses regimes. Então, o jogo é justamente esse, entre a validade e os limites desse conceito para entender a conexão entre cada um desses casos e a especificidade deles em conjunto. E, claro, eu estou falando do autoritarismo como uma categoria central que se estabelece nessas discussões, mas a gente pode ampliar isso para o populismo, o fascismo, o totalitarismo em alguns casos e não como que vocês veem e se situam nessa discussão. Bom, Gustavo, se você me permite talvez mudar a forma de discussão, até para não ficar muita informação, acho que seria interessante os apresentadores responderem primeiro as suas questões, até porque as minhas meio que são mais específicas, então acho que foge um pouco para a discussão ficar bem clara. Mas, de qualquer forma, antes de passar a palavra para vocês, quero agradecer para as apresentações, acho que todos com uma qualidade muito boa, as três, com um bom respeito do tempo também, o Tiago deu uma passadinha ali no final, mas acho que está dentro da margem e é isso, acho que está aqui mais para uma conversa do que para uma avaliação nesse momento, é importante vocês escutarem os colegas, falarem também e exercitarem essas práticas, beleza? Então, passo primeiro para vocês, e depois eu faço as minhas perguntas, acho que fica melhor, talvez na ordem, Luana, se quiser começar. Bom, então, não são perguntas fáceis, eu acho, mas se eu entendi bem a primeira, sobre quando você menciona a vida prática militar, isso quer dizer sobre o papel que o militar desempenha enquanto um profissional de uma instituição de Estado, no caso, e um pensamento político, ideológico que surge dentro do Exército e como isso se relaciona, não sei se é bem isso, mas no caso do meu período, e não só ele, no caso de toda a história militar do Brasil, a gente precisa voltar no ponto do golpe da República, com a instituição da República, depois o golpe com a Revolução de 30, e a gente tem outros golpes menores, e o golpe de 64. então eu acho que na questão da história militar brasileira, a gente tem um conflito bastante amplo das intervenções militares a todo momento, isso é uma questão que pode ser debatida com toda uma historiografia que enxerga a participação militar, você tem autores, por exemplo, como o Virgínio Santa Rosa, que analisa essa década de 30, na qual eu estudo, que o movimento tenentista e que dá razão à Revolução de 30, é um movimento de ascensão da classe média, como o Boris Fausto também discute na linha oposta sobre a participação dos militares e dos tenentes, no caso de não representarem um projeto político e também ideológico, ainda que de modo bastante amplo, da classe média, então, essa participação dos militares em si sobre uma vida prática, eu acho que o Exército no começo do século XX, com a proclamação da República, ele ainda não passou por um processo de institucionalização, no caso, como debate o Edmundo Campos Coelho na sua obra e o José Murilo de Carvalho, que são dois que analisam o recorte do Exército por esse conceito institucional, então, essa nuância que acontece no período histórico da proclamação até a Revolução de 30, dentro do que eu pesquisei, se insere nesse momento, então, ainda confortuoso de modernização do Exército e, no caso, de profissionalização também dos militares e que começa a ser feito logo após a Primeira Guerra Mundial com a participação dos militares e pequena, incipiente, mas que começa-se a transformar e a ganhar receptividade as ideias vindas de fora, como os jovens turcos, que eram os militares que participaram da missão na Alemanha, a gente tem a missão militar francesa, que também é um aspecto que procura profissionalizar o Exército e que esse movimento de novas ideias que surgem no Exército, ele se desdobra num contexto político que precisa ser pensado, como é o caso do sistema político oligárquico de toda a Primeira República e logo depois o movimento tenentista, então as principais ideias de contestação ao sistema político oligárquico. E tudo isso se desdobra também em questões internas militares, como a questão dos soldos, das patentes, das promoções internas, da falta de estrutura e aparelhamento militar que dialogam também. Então, eu acho que essa vida prática militar, ela só se concretiza e ainda muito dificilmente falando isso, mas já na década de 50, mas aí a gente tem o golpe em 64. Então, a gente está pensando um movimento ideológico dos militares que percorre todo o período republicano. Então, entender a história da República também para mim é entender a história dos militares. Não dá para pensar a história política do Brasil sem envolver os militares diretamente. Então, eu acho que é mais ou menos isso, se eu entendi bem a pergunta, desse crescimento e desse desenvolvimento de ideias dentro do exército. Eu acho que cada período perpassa o desenvolvimento de um pensamento político, mas que decorre em momentos decisivos como foi a proclamação da República e a Revolução de 30, que é o meu caso. Então, perfeito. Obrigado, Luana. Passando para mim agora, para a sua primeira pergunta, Gustavo, eu acho que com certeza existe uma ligação entre a prática militar, a vida militar e a formação da concepção do pensamento, dessa concepção de mundo, dessas propostas de intervenção na realidade e tudo mais, até porque no caso do período da emancipação, a tarefa política posta para o Abreu Lima e os indivíduos com que ele comungava ideias, a tarefa política posta é uma tarefa militar, porque a independência, a emancipação política depende nessa concepção da expulsão militar, a partir de exércitos, a partir da expulsão da potência colonial, a primeira participação dele em um processo político histórico é o Levante na Revolução Pernambucana de 1817, que dá errado, e depois ele segue para a Grã-Colômbia, e o pensamento político dele vai se formar muito, assim como a historiografia costuma colocar também sobre os próprios colegas dele, vamos dizer assim, os pares dele, o Santander, o Bolívar, o pensamento desses indivíduos, desse sujeito histórico vai se formando ao longo do processo desse embate militar, que resulta na emancipação política desses países, a prática militar está dentro dessa conformação, as leituras buscadas são a partir de outras experiências de emancipação e de luta política e militar contra potências coloniais, como por exemplo dos Estados Unidos, enfim, além disso, então é isso, eu acho que a tarefa militar vai ser como se fosse um fio a partir do qual vai se desenvolvendo esse pensamento político, até porque em outros momentos da vida política dele, levantes militares vão ser a consequência do programa político sendo defendido, como no caso da Revolução Praeira, esse conjunto de, esse partido político, o partido praeira, defender aquele conjunto de ideias, reunir aquele conjunto de segmentos sociais, de classe e tudo mais, um segmento dos contextos da elite junto das massas populares e a consequência disso é um levante militar, então acho que as duas coisas estão sempre juntas, e ele enquanto oficial vai pensar muito a partir disso. Se existe uma tensão entre essas duas dimensões, existe, a Gabriela Pelegrino e a Maria Lígia Coelho Prado escreveram um capítulo de livro que se chama O Horizonte Republicano nos Estados Nacionais de Formação. Em o que que elas vão colocar? Ok, está realizada, seja a partir da expulsão do colonizador ou aqui no caso do Brasil de um pacto, de uma mediação, está expulso ou está retirado a potência colonial. Precisa se formar um Estado Nacional aqui, precisa se colocar base nisso aí. Como esses processos são dirigidos pela elite e também são processos, esses oficiais militares, como a Abriu Lima são indivíduos de origem, são quadros de origem na elite colonial, ainda que se rebelem contra ela, esses Estados Nacionais de Formação vão ter concepções antidemocráticas, ainda mesmo no caso dos que defendiam as posições mais avançadas para o período. A participação popular não vai ser plenamente defendida, inclusive vai ser reprimida a nível militar, a partir da força. Isso é uma coisa presente também na obra do Abriu Lima, é uma concepção que se coloca defendendo interesses populares, se coloca defendendo interesses do conjunto da humanidade, defende o que ele disse sobre a regeneração, mas a participação política não está necessariamente colocada, isso tem a ver também com essa trajetória militar, dos oficiais enquanto quadros oriundos da elite e tudo mais. Quer dizer, como a independência não vai necessariamente resolver todos os problemas da população, das grandes massas, elas vão se rebelar e esses indivíduos que estão colocados ali na cabeça desse Estado vão responder com repressão, vai ter uma proposta assim. E para a segunda pergunta sobre autoritarismo, eu vou desviar um pouco para pensar, no discurso político da época, nas concepções intelectuais da época, nos jornais, nos livros e tudo mais, você lê muito, nas fontes que eu analisei, você lê muito a seguinte palavra, despotismo. É uma coisa que vem, por exemplo, da Revolução Francesa, se ouve muito essa questão do despotismo e tudo mais. Um dos periódicos... Milano, desculpa, desculpa te interromper, é tirania também ou não? Tirania não? Tirania entra também? Tirania, tirania, se ouve muito, tirania. Faz muito parte desse vocabulário político. E um dos periódicos do qual o Abreu Lima não só vai escrever para eles, mas vai chegar a editar, vai ser redator e tudo mais, é o Correio de Alorinoco. O que era o Correio de Alorinoco? Era o jornal que o Simão Bolívar ordenou a criação para propagar as posições independentistas quando ainda não estava assegurada a independência da Espanha. E qual é a acusação que se vai colocar à potência colonial? Despotismo, o mando despótico da potência sobre os criolhos aqui, sobre os altos impostos, a baixa representação política, pouco espaço e tudo mais. então já tem aí algo que é, vamos dizer, análogo a guardadas todas as questões históricas e tudo mais com o debate talvez sobre autoritarismo. Em uma segunda instância, o Abreu Lima vai se manter na Grã-Colômbia até a desintegração da confederação em 1830, quando se esfacela e cada parte se torna um país, em resumo. E até o fim, ele vai ser um colaborador político direto, um aliado de primeira hora do Simão Bolívar, que vai ser presidente até o fim. E que a acusação é levada pelos adversários políticos do Bolívar a ele? Despota. Ele centraliza o poder na República, a confederação está colocada sob o manto de um indivíduo e tudo mais, e o Bolívar é derrotado, o Abreu Lima, enquanto derrotado politicamente, ele sai do país, ele percebe que não existe mais espaço para ele ali. E, portanto, uma coisa que é muito levada por essa ideia do despotismo também, e nessa carta que ele escreve ao fim da vida, ao José Antônio Paes, que é um também general da independência, que foi depois presidente da Venezuela, ele coloca que esse tempo foi uma... essa experiência da desintegração da Globo Colômbia a partir dessas acusações de despotismo, da desunião, marcou a vida política dele até o fim, ele coloca que foi uma das questões centrais para o desenvolvimento posterior do pensamento dele. É isso, basicamente. Obrigado, gente. Obrigado, Guilherme. Acho que é com a gente agora, né? Boa tarde, né, gente? Acho que eu não tinha falado aqui com vocês ainda. Boa tarde. Bom, eu acho que dentro da nossa pesquisa, essa primeira pergunta, ela tem dois grandes momentos, assim, principais, né? A gente está falando de uma saída da ditadura militar no primeiro momento, e a gente tem depois um retorno muito forte militar, quando a gente fala das posições que eles vão ocupar agora, principalmente agora no governo Bolsonaro. uma coisa que você vai perceber, eu acho que, na verdade, os autores que mais trabalham essa questão historiográfica, né, naquela primeira parte da nossa pesquisa, tem a ver com esse posicionamento político, ele é muito forte, né? Até a Luana falou de como isso vai se desenvolver a DS50, depois a gente tem o golpe em 64, tudo mais, então esse posicionamento político, ele vai ficar muito forte. Isso é alimentado, a gente pode até usar um conceito que a Chaui traz dentro da nossa pesquisa, sobre essa questão do brasileiro, ter essa sagração dos governantes que a gente comentou. Então, os militares, a gente vai perceber esse ciclo, né, de quando eles aparecem para intervir na política brasileira, se o brasileiro tem esse histórico de sagrar seus governantes, assim como ele faz com a sua história e com a natureza também, como elementos aí que a Mariana Chaui traz, alimentar essa ideologia política militar como uma, de repente, uma salvadora, um grande salvador ali do momento, é algo que vai ser feito ali a partir do golpe, ali em 64. E que depois, quando o povo, a gente vai perceber esse movimento que eles deixam de ser salvadores quando eles decepcionam a população, a gente traz muito essa quebra dentro da nossa pesquisa. Existe uma quebra de confiança ali também, é algo que a gente não comentou muito porque a gente focou mais no processo de redemocratização, mas ali também tem uma quebra de confiança. O modelo econômico vigente até aquele momento não funcionava mais, né, aquela questão da intervenção estatal e tudo mais, então não vinha funcionando mais e o público começa a pedir uma solução, né, então nesse momento é que o exército sai de campo, né, os militares eles saem de campo na verdade e eles começam a se embrenhar politicamente dentro da nova ordem vigente, então a preocupação deles até nesse momento de transição vai ser manter as preocupações das forças armadas em dia, né, aquilo com as quais eles se preocupam e tanto que na verdade a partir da redemocratização você sempre vai ter uma bancada de segurança entre as principais bancadas de direita que a gente tem, tem uma que é exclusivamente militar e quando a gente fala de militar a gente está falando de, então, tanto de militares de carreira como de parte de polícia militar, delegacia e tudo mais, enfim, mas eles se embrenham nesse novo formato buscando manter os interesses deles, ali no primeiro momento tentam manter sempre uma aliança acontecendo ali, sempre associados a uma elite conservadora naquele momento e a gente pode dizer que acontece um certo alívio na entrada do Collor, vamos dizer assim, porque quando o Collor entra no poder, o que acontece? Você tem uma onda neoliberal muito grande no mundo, uma influência aqui no Brasil muito grande do regime ali da Margaret Thatcher na Inglaterra e do Reagan nos Estados Unidos, então acontece de certa forma um alívio, porque a maneira com que está sendo conduzido o país está nos rumos que, teoricamente, a política de elite conservadora está de acordo, então é por isso que a gente fala no nosso trabalho muito de um abrandamento das direitas e quando a gente fala dessa herança militar dentro da direita, ela vai acompanhar isso, ela vai se abrandando nesse momento e aí a gente tem esse retorno com todos os movimentos que a gente falou que tem um estopim ali nas manifestações de 2013 e até no Mensalão também com essa quebra de confiança nova no governo do PT e aí a gente tem essa volta, essa volta de um militar mais forte que precisa intervir no poder, que precisa estar dentro dos principais cargos ali, que precisa estar dentro dos ministérios, enfim, a gente vai ver isso muito forte no Jair Bolsonaro, acho que o Igor pode comentar um pouquinho sobre essa parte com mais propriedade que ele se ensimbranhou um pouco mais nesse assunto, mas uma coisa que me chama muita atenção é aquele primeiro ponto que eu disse, essa sagração dos governantes, a gente pode entender que ela acaba sendo transferida até para os militares nesse sentido, porque sempre intervém como uma espécie de salvador dentro da política brasileira. Só completando a fala do Guilherme, Gustavo, acho que ele, quando a gente fala sobre o bolsonarismo, vale notar que o nosso recorte é até a eleição, a gente não vai estudar o governo, etc., mas a campanha, o movimento, mais do que o próprio Bolsonaro, só que o movimento, o bolsonarismo, o Bolsonaro representa apenas uma parcela, mas todos aqueles que endossam a posição de Bolsonaro, sim, é o movimento bolsonarista, o bolsonarismo, e aí nessa época de campanha, de eleição, o Bolsonaro vai representar uma questão de hierarquia, de segurança, de ordem, de progresso, porque é um ex-capitão que vai levantar muito forte a pauta militar, e esse discurso vai estar atrelado a essa questão do saudosismo a uma era de ouro, época de ouro que a gente teve na ditadura militar. Então, esse fracasso econômico que vai estar acontecendo nesse período, ele vai estar atrelado justamente a quem esteve no poder, no governo, nos últimos anos, que foi a esquerda. Então, você vai ter essa culpabilização da esquerda, essa questão da corrupção, do patrimonialismo, então a militarização nesse sentido, no aspecto político, no aspecto social, é a questão da segurança que o cidadão brasileiro vai precisar, que ele precisa, que ele necessita. E aí, a gente até percebe que vai existir uma grande oposição ao bolsonarismo pelo movimento Ele Não, segundo o Jairo Nicolau, a única faixa etária assim que o Bolsonaro não ganhou foi com aquela faixa etária do movimento Ele Não, o movimento feminista, a Rosana Piro Machado também vai comentar sobre isso, que ela é uma antropóloga, ela vai traçar esse eleitorado, e ela diz que o movimento Ele Não, ele se opôs à questão patriarcal que o Bolsonaro representava. Então, o fracasso social, econômico, antes provinha das incertezas que essa revolução esquerdista estava propiciando no cenário brasileiro, tanto que a base eleitoral masculina do Bolsonaro é a mais forte. Então, acho que é nesse sentido a minha falhação que foi respondida. Agora, a segunda pergunta, Gustavo, eu não peguei, desculpa, se puder repetir. Na verdade, eu acho que é melhor a gente passar para o César, porque senão perde o tempo, mas enfim, de qualquer forma é só sobre o conceito de totalitarismo, se ele serve ou não para analisar os casos. Mas valeu, gente, tá? Tá ótimo. Bom, obrigado, Gustavo. Acho que, inclusive, eu gostava mais da área de vocês, então, de certa forma, não sei se o nosso perfil do Cicusp puder dizer se a gente pode passar alguns minutinhos das cinco horas, de qualquer forma. Uma questão que eu, na mesma linha do quadro geral, que eu acho que perpassa todos os trabalhos, é a ideia da análise do discurso, que para mim pode ser utilizada, não sei até que ponto foi utilizada de maneira sistemática em cada um dos trabalhos, se vocês puderem comentar um pouco isso, eu acho interessante. no meu mestrado eu fiz a análise de discurso em atas de reunião de uma associação empresarial de um município goiano, e eu tenho muito esse interesse pelas fontes que alguns podem chamar de primárias, enfim, tem alguma discussão em relação a isso, mas a Luana, por exemplo, ela utiliza, além do relatório que ela cita como sendo central, ela menciona das cartas do Góes Monteiro ao Getúlio Vargas, o trabalho final faz uma análise de notícias de jornal, e o Guilherme, segundo trabalho, também faz análise de cartas a interlocutores do general Abreu e Lima, então eu gostaria de saber mais ou menos como é que foi a relação de vocês com esse material, como vocês estudaram esse material, categorizaram, separaram por temas, se houve uma análise de fato do que foi dito, enfim, acho, me interessa bastante por isso. No caso da Luana, trabalho da Luana, eu fiquei com uma curiosidade sobre que ela menciona que há um centralismo militar pregado, defendido pelo Góes Monteiro, eu gostaria se você chegou a pesquisar, a olhar como esse centralismo se relacionava com as oligarquias locais, principalmente aquelas que apoiavam Vargas, porque ele cresce, ele dá o golpe em 1930 apoiado em oligarquias não hegemônicas, então fiquei com essa curiosidade, nessa relação das oligarquias locais que possuem um poder relativamente grande e com esse centralismo militar. No caso do Guilherme Pires, também gostaria de saber qual foi a recepção, se você viu alguma coisa da recepção dessa obra do general Abreu e Lima pelos agentes estatais, imperiais brasileiros, como isso era recebido pelas pessoas, essas ideias socialistas eram recebidas nesse período. E você mencionou a maçonaria, eu acho também a maçonaria um objeto de pesquisa fascinante, não só a maçonaria, mas os clubes de associativismo voluntário, Lions, Rotary, como eles criam um ambiente de sociabilidade dentro da classe dominante, de pertencimento e ao mesmo tempo de valorização simbólica na sociedade, como há uma espécie de movimento, tudo funciona para que essas pessoas se tornem grandes figuras, grandes benfeitores e ao mesmo tempo que se conheçam e conversem nesses espaços e se tornam um ambiente de conservadorismo muito grande e de basicamente isso, não quero também gastar muito tempo. E para o terceiro trabalho, eu gostaria de falar especificamente também sobre o contexto, vocês mencionaram no finalzinho do trabalho de vocês, a questão das redes sociais, eu acho que tem uma importância, claro, isso não é novo, mas tem uma importância muito grande, principalmente pelo fato de ser um modo de comunicação disruptivo, ele desafia ali os controles tradicionais de comunicação, de discursos também, que basicamente é controlado até então pela televisão, e aí a partir desse momento há uma pulverização de quem cria essas mensagens, saindo ali de uma crise mundial, que eu acho que também é um contexto importante, 2008, para entender esse aumento do conservadorismo. então se vocês puderem comentar algo sobre isso também, achar interessante, muito obrigado, e por favor, você acha que pode continuar na mesma ordem, né, a Luana primeiro e depois os outros colegas? Bom, eu vou tentar emendar as duas perguntas numa resposta só, porque eu vou partir da segunda que você mencionou sobre a curiosidade, e o centralismo militar, ele tem a ver essa crítica aos partidos políticos da velha oligarquia, e que no caso com a revolução de 30, o exército assume o governo provisoriamente, mas que é um movimento atrelado à aliança liberal, mas embora a aliança liberal fosse constituída pela oligarquia gaúcha e pela oligarquia mineira, assim que acontece o processo da revolução de 30, a crítica maior à política era o sistema oligárquico como um todo, embora houvesse a participação das oligarquias mineira e gaúcha na aliança liberal junto aos tenentes, no caso, segundo Góes Montero, a crítica era toda ao sistema e ao regime liberal democrático, então no caso a existência dos partidos políticos não poderia coexistir na forma do regime político pensado junto ao exército, então a relação com as oligarquias ela é muito conflituosa e embora houvessem personalidades como o próprio Getúlio Vargas que vinha da oligarquia gaúcha e até o Oswaldo Aranha que era um amigo muito próximo do Getúlio Vargas que também vinha dessa mesma origem a relação a relação com a classe oligárquica era realmente o ponto capital de crise que era para o Góes Montero institucional para o exército e no caso da análise do discurso é justamente esse ponto que eu procuro destacar nas análises do relatório nas cartas ao Getúlio Vargas que são muito exemplares no sentido de que é uma crítica a forma do Estado a forma do liberalismo moribundo como ele menciona então é uma crítica direta à forma política institucional do regime da Primeira República e que portanto eu analiso em cada parte desses documentos junto à bibliografia então pensando que eu separei cada documento tentando relacionar cada um deles então o pensamento político do Vargas o pensamento política do Góes Monteiro ao Getúlio ele é muito repetitivo em toda a documentação escrita por ele então é sempre o problema das oligarquias é sempre um problema de reformulação e de reestruturação do exército é uma ideia de uma doutrina de guerra de politizar o Estado no sentido de que o exército faria parte dessa cúpula militar maior ocupando o poder do Estado e o tempo todo além da crítica aos comunistas que passa de pontar já em 35 com a revolta comunista e depois a gente também tem o plano com o conhecimento do pensamento político ideológico do Góes Monteiro ele é traçado justamente nesse conflito e nesse embate com as oligarquias tradicionais então é por isso que eu uso justamente tradicionais porque embora houvesse um conflito maior que foi a destruição da oligarquia paulista e que logo depois tem a revolução de 32 ainda assim o conflito maior era com o regime representado por essas oligarquias tradicionais e é isso eu acho certo César começando pela recepção da obra do Abreu Lima desses escritos pelos agentes políticos do império por essas pelos sujeitos históricos da época entre as coisas que ele definiu ele escreve no final da vida dois livros defendendo a liberdade de culto no Brasil e a separação entre a igreja e o Estado isso faz com que ele participa de uma polêmica com o clero conservador do Recife uma polêmica jornalística troca de artigos polêmicas e que pouco tempo depois ele morre e o clero se mobiliza para que ele não possa ser enterrado nos cemitérios ele participa de uma polêmica que leva ele a não poder ser enterrado nos cemitérios então públicos do Brasil que eram os geridos pela igreja católica apesar de que ele é um indivíduo de um socialismo cristão ele não se coloca como um antireligioso muito longe disso na verdade a perspectiva de pensamento dele é é calcada na mesma na mesma religião dos com que ele travava essa polêmica e que ele foi mal recebido era visto como de qualquer forma como um herége como um ateu e apesar de que além disso o socialismo utópico dele ele defendia ainda a manutenção da monarquia no Brasil o que não é um traço não é um traço estranho apesar de que hoje nos parece absolutamente estranho não é um traço estranho ao socialismo utópico o Henri de Saint-Simon que é uma das figuras do socialismo utópico francês o Marx fala muito dele no literatura socialista comunista no manifesto tudo mais também pediu ajuda ao a a a a Santa Aliança para implementar as colônias as colônias intencionais dele pelo mundo em colônias onde as pessoas viveriam de forma igualitária e tudo mais o próprio Abreu Lima chegou a enviar o o livro dele para o Dom Pedro II via um amigo em comum um senador do Império registra-se o Ova Mirachacon e o Barbosa Sobrinho registram que esse livro chegou do Dom Pedro II mas não tem nenhum registro de um comentário de uma avaliação por exemplo além disso assim levando especialmente para os anos 1840 um pouco mais atrás ele não só escrevia periódicos fez alguns como a Barca de São Pedro que eu analisei na pesquisa como também ele era um dos um dos mantenedores de uma de uma tipografia uma gráfica a tipografia Roma e que era o que o que imprimia os jornais panfletos todo o material do partido praeiro na época ao final da revolução praeiro ele é preso e os materiais da tipografia são recolhidos quer dizer é entendido como um material subversivo é entendido como um material no processo a biblioteca do senado publicou um livro com os autos dos processados após a revolução praeiro e tudo mais e é o material produzido aí muito com a mão dele é visto como um material rebelde um material que não deve não deve circular essa é uma uma questão ele tem uma relação contraditória com a igreja com o estado apesar de não ter sido necessariamente um anti cristão um anti um anti monarquista apesar de se entender como socialista e tudo mais é além disso a maçonaria realmente é um espaço especialmente no século XIX é um espaço em que é a circulação de ideias a apropriação de conceitos é um espaço privilegiado disso aí acho que na história do Brasil particularmente para os abolicionistas é uma coisa que pega muito e tudo mais e para esse caso é especialmente importante mesmo muitas das cartas que ele troca com o Santander que vem a ser presidente da Colômbia quando os dois são oficiais no exército libertador da América Hispânica são são cartas falando de questões corriqueiras da maçonaria isso eu estou indo para a sua primeira pergunta sobre a análise do discurso sobre as fontes primárias que eu utilizei e tudo mais ou seja nas entrelinhas dessa desse material aparentemente corriqueiro aparentemente administrativo precisa abrir uma loja da maçonaria em determinado canto quem nós vamos enviar ele fala por exemplo do contato com o cônsul dos Estados Unidos na Grã-Colômbia ou seja a partir da maçonaria tem um contato transnacional com um outro sujeito político também liberal com essas ideias que circulavam ali à época que eles estavam buscando se apropriar enfim nessas cartas que basicamente a maior parte do meu material ou está no acervo do Instituto Abreu Lima ou está no acervo da Biblioteca Nacional foi de onde eu tirei a maioria do que eu utilizei enfim como eu tinha falado antes minhas fontes primárias elas são de gêneros textuais diferentes tem um livro político publicado por uma editora em 1855 o Socialismo que eu falei uma editora do Rio de Janeiro você tem muitos jornais publicados autopublicados ou então a partir dessa tipografia que ele tinha materiais curtos os jornais tinham algo como quatro páginas era quase um porfleto político na verdade e essas cartas então estou lidando com gêneros textuais muito distintos a análise do discurso acaba sendo essencial para o desvendamento não só dos contornos desse pensamento mas em que marcos é possível perceber essa incidência transnacional dessas dinâmicas de apropriação de conceitos da transmissão internacional de ideias e tudo mais é uma coisa ao que eu vou recorrer muito ao longo dessa pesquisa até porque é como a gente coloca entre os historiadores que você nunca deve tomar o que a fonte está dizendo em valor de face foi muito importante a análise desse material especialmente cruzando um com o outro também cruzando com a bibliografia porque existe toda uma bibliografia feita especialmente a partir aliás a partir não mas entre os anos 40 e os anos 60 na UFPS sobre o Abril Lima mas também esse círculo político intelectual ao qual ele fez parte o Vame de Chacon e o Marquinhos chamam de Quarente e Tardes referenciando eles ao 1848 francês tentando fazer uma relação no vocabulário nas ideias e tudo mais então é uma coisa que é muito fundante para como se desenvolver esse projeto de pesquisa durante o ano que eu recebi a bolsa é isso obrigado bom então dando sequência acho que eu vou comentar primeiro sobre essa questão da análise do discurso que o César trouxe para a gente tem alguns pontos para a gente que são importantes de análise de discurso que a gente trouxe na pesquisa tem duas mudanças ali de discurso que a gente analisou a análise de discurso presidencial de posse do Collor e do Lula principalmente que foram pontos que a gente trouxe para dentro do trabalho é uma análise ali que o João Bosco Bezerra Bonfim vai fazer desses discursos e ele comenta um pouco especificamente sobre o Collor chama muita atenção essa preocupação em uma política externa bem feita em alguns momentos essa análise ele traz mas que parece o discurso de um embaixador e não o discurso de um presidente da república tanto que ele traz essa questão da influência econômica externa para dentro do discurso dele o que corrobora com todo o projeto político dele toda a campanha do Collor é baseada em uma ideia de projeção eu sou formado em comunicação social também e a gente fala muito sobre fazer propaganda com base em projeção ou com base em identificação e ele faz com base em projeção essa ideia de se projetar aquilo que se quer ser e ele baseia isso principalmente nessa política neoliberal internacional a riqueza individual enriquecimento individual o que é a vida de alguém que mora nos Estados Unidos frente a alguém que mora no Brasil então ele vai trazer muito disso e o discurso presidencial dele também corrobora com isso e aí quando a gente vai para o discurso do Lula o discurso do FHC vai se manter ali num momento de reparação e tudo mais vai manter muito aquela coisa do governo do plano real que enfim mostrando que eles vão seguir com esse crescimento que vinha acontecendo desde que ele os anos finais ali do Itamar onde ele era ministro e tudo mais e aí a gente vai para o governo Lula e o discurso dele é muito é muito baseado eu acho que vocês devem ter travado aqui para mim ou não estou te ouvindo não estou te vendo mas estou te ouvindo tá travou aqui um pouco para mim mas esse discurso do Lula é totalmente baseado em pactos sociais então essa análise do discurso do Bom Fim dele vai trazer de como todo discurso presidencial ele é focado em não ferir a audiência ele acusa muitos problemas sem acusar os culpados nesse discurso também então ele faz uma média entre uma classe mais popular e a elite trazendo também frequentemente dentro do discurso e que também vai se refletir no tipo de política que ele faz essa questão do essa questão de manter a política econômica que o Fernando acho que ele caiu agora de vez acho que agora foi agora foi mas deixa eu concluir ali chegando na parte do bolsonarismo que o César trouxe dessa questão da importância das redes sociais é interessante porque o bolsonarismo é uma questão das redes sociais porque se a gente parar para ver a questão de tempo de TV que o Bolsonaro teve comparado aos outros candidatos foi mínimo o Jairo Nicolau ele traz essa análise quantitativa se eu não me engano é oito minutos que ele teve enquanto o PT e o PSDB teve 330 minutos de TV então a questão do financiamento dele foi muito inferior e a gente percebe agora Gustavo só pegando a pincelada da questão do autoritarismo o Levitz e o Ziblatt eles falam eles pontuam como é que a gente percebe quais são os líderes autoritários antes de eles chegarem no poder e essa questão do discurso é muito importante ao decorrer da sua vida política e o Bolsonaro ele já vai apresentar lá desde 1999 não sei se já viram aquela entrevista polêmica dele a sua favor a tortura e etc e daí ele sempre vai mantendo essas pautas de militarização claro que com algumas mudanças mas quando a gente chega no cenário 2015 principalmente a gente vai ter essa aproximação com o Trump o charlatão americano o falastrão americano e o charlatão brasileiro e vai entrar nesse processo de memificação do discurso um discurso sem pudor sem comedimento e isso vai acontecer nas redes sociais do Bolsonaro principalmente tanto que tem uma dissertação de mestrado César que é da Cris Silva que ela vai analisar o bolsonarismo da esfera pública uma análise fucutiana sobre os conceitos de pós-verdade fake news e discurso de ódios presentes na fala de Bolsonaro e aí ela vai se ater também um pouco às redes sociais mas durante nosso trabalho a gente vai trazendo alguns enunciados do próprio Jair Bolsonaro quando a gente fala sobre essa questão de como reconhecer líderes autoritários né nessa questão de do autoritarismo que você não respeita o jogo democrático a reserva institucional e a tolerância mútua que o Ziblatt pontua com o seu discurso que é apresentado não só nas redes sociais mas também nas poucas aparições de TV que ele teve muito bem muito bem acho que né os três trabalhos aí falaram muito bem né responderam as perguntas acho que dialogaram de maneira bem interessante é bom Gustavo se você quiser falar alguma coisa eu não sei se a gente pode né abrir pra pra vocês falarem também pela questão do tempo por mim eu cedo aí mais 15 minutos da minha tarde caso vocês né também queiram conversar entre si acho que também Gustavo tinha comentado sobre isso acho também que é importante né vocês querem falar eu só acrescento antes de enquanto vocês vão pensando aí um comentário geral metodológico acho que reforço que o César disse os três trabalhos estão muito bons assim a forma como vocês puseram foi foi claríssimo e eu vejo como o César também fez ficou colocado na fala dele uma uma organização metodológica muito muito grande de vocês quer dizer todos vocês partiram de uma questão específica se orientaram a partir dela selecionaram materiais criteriosamente e encontraram seus resultados resultados adequados que nem sempre corresponde às hipóteses iniciais e assim que a ciência funciona mesmo a gente chega a resultados inesperados e é isso que torna agradável o nosso trabalho e todos vocês se mostraram bastante abertos assim ao ponto do inesperado no interior da pesquisa o grande problema que a gente sempre vê em quem realiza a pesquisa científica sobretudo nos estágios iniciais é procurar na pesquisa apenas comprovar algo que já está pré-estabelecido e vocês não demonstraram que uma maturidade de não fazer isso justamente de colocar questões abertas e não apenas querer simplesmente ilustrar algo que vocês já tinham antes na cabeça então eu parabenizo vocês todos por isso por essa maturidade e enfim ressalto aí o incentivo do César para que vocês dialoguem entre si também nesse espaço bom se ninguém se ninguém vai perguntar nada pelo menos né palavras finais a todos os trabalhos a Luana talvez fale alguma coisa se não ou depois disso enfim fique à vontade ah é eu não queria fazer uma pergunta eu só queria também agradecer a todas as exposições todas são fundamentais e muito importantes e é isso eu gostaria de agradecer pela participação pela apresentação dos colegas também adoro todos os temas né América Latina é fundamental para a história como entender o nosso processo atual político com o fatídico Bolsonaro né então é isso muito obrigada a todos e deixo a palavra com vocês também acho que eu vou meio nesse sentido também de agradecer todo mundo foi uma ótima mesa achei muito interessante o trabalho de todo mundo é fiquei pensando a partir exatamente de um de um da aula do Lincoln né do orientador da Luana assim que é dialoga muito com o que tem sido muito acho que os trabalhos por inteiro né dialogam muito com o que tem sido inclusive as perguntas do Gustavo com o que o um conceito né que o Oliveros Ferreira fala que é o partido militar né quanto sujeito da política eu acho que tudo isso é da política brasileira especialmente do século XX pra frente mas algo mais geral e acho que a gente conseguiu ter um diálogo interessante assim apesar de de estar falando de momentos históricos diferentes acho que a gente conseguiu trazer após super interessante prismas diferentes muito obrigado a todo mundo inclusive para os avaliadores para o pessoal da administração da mesa e do CICUSP do tempo e tudo mais que estão gravando e é isso valeu para todo mundo em nome do do meu grupo eu acho que a gente pode agradecer porque a gente não faz parte da USP mas obrigado pela recepção obrigado também pelas perguntas né que a gente começa ficar mais atento no nosso próprio texto né obrigado também ao Guilherme e à Luana pela exposição do sua respectiva pesquisa que é bom a gente criar uma consciência histórica porque são temas que às vezes a gente a gente se perde um pouco aqui na licenciatura em história né por não ser tão um bacheletado e uma carga tão de conteúdo mas obrigado pelas ponderações e a gente agradece cara é só uma coisa Igor acho que por ser licenciatura não quer dizer que seja um curso com menos carga né ou ou menor sei lá fique tranquilo em relação a isso porque também não está na USP acho que vocês fizeram um trabalho muito bom tá muito bem articulado também então quero agradecer e parabenizar a todos obrigado valeu pessoal parabéns pra todo mundo boa tarde bom descanso obrigado tchau 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 até mais